Aê, sensacional, sensacional, atenção consumidores, uma dica rápida aqui pra vocês, hein? Sabe quando você vai fazer uma compra numa loja, estabelecimento, e aí você vai pagar no cartão, e aí a loja fala, ó, pra pagamento no cartão é compras de no mínimo 50 reais, ou no mínimo 100 reais? Isso não pode, tá gente? Isso é prática abusiva, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que a loja, ela disponibiliza como meio de pagamento o cartão, ela não pode condicionar um valor mínimo de compras. Você compra o valor que você quiser, você gasta o que você quiser, e fim de papo. A loja não pode te obrigar a gastar o valor que eles vão colocar, tá bom? Então, se a loja insistir nisso, você pode se recusar e pagar só o que você efetivamente comprou, tá? Mais do que isso, gente, se eles insistirem, denuncie essa prática abusiva, tá bom? Denuncie, beleza? Essa foi a dica de hoje pra vocês consumidores. Curta, compartilhe, para mais dicas jurídicas de qualidade. Siga a gente nas redes sociais.